Oi gente, vou começar um vlog aqui, tô no meu prédio, eu tô com medo, com vergonha de alguém ouvir eu falando aqui com vocês Simplesmente eu estou fora de casa porque eu esqueci a chave e eu tô esperando meus pais Só que eu moro num lugar que eu já disse pra vocês, tem muito mosquito Tô sendo devorada por mosquito, assim, simplesmente devorada E aí hoje é sexta-feira à noite e resolvi começar um vlog Minha cara ficou no chão porque uma pessoa parou aqui e ficou me olhando Mas enfim, vamos continuar E perdi a linha de raciocínio toda E eu vou começar a gravar pra vocês o meu final de semana E é isso, estou aqui esperando meus pais chegarem Editando o próximo vídeo e olha quanto tempo de gravação, gente Isso aqui é o que tá aqui gravando, né? Falta o que tá por trás Demorei muito tempo gravando esse vídeo Gente, e agora? Eu tô editando esse vídeo e olha isso Olha isso Ficou um cabo aqui atrás Não precisava aparecer no meu vídeo, né? E eu não sei o que eu faço agora Falei que ia ser o próximo vídeo do canal até dar um play aqui e ver isso O que vocês acham, hein? Me deixem aí nos comentários Se eu, não sei, se eu vou continuar editando esse ou se eu pulo pra outro que eu já gravei também Bom dia, gente! Hoje é sábado São 7h40, tô com a Mamis E eu vou pro curso Eu não sei se eu já falei pra vocês que eu faço curso Mas eu faço curso todo sábado E aí a vida é mara Eu não consigo sair sexta Mas vou pro curso Mas não tô reclamando porque eu adoro fazer curso E eu tô com esse óculos Porque eu tô com uma cara ridícula Porque eu tava sem saco de me maquiar E normalmente eu me maquiei mais durante a semana pra gravar vídeo Do final de semana E aí sábado de manhã já passei da fase de maquiar Porque dá muita preguiça depois Tirar a maquiagem, fazer outra maquiagem pra sair Né, Mamis? É Gente, acabei de sair do curso Estamos aqui na mesma posição Mamis ficou me esperando E... É isso Eu não sei se eu falei Se eu faço curso de inglês Faço curso de inglês todo sábado De manhã cedinho E eu saio agora Já são quase meio dia E aí a gente veio aqui no bairro antigo que eu morava E... Gosto daqui Gosto do mercado que tem aqui Então a gente vai aproveitar pra ir lá no mercado Comprar algumas coisinhas que Às vezes eu não acho Ou durante a semana eu não consigo achar por onde eu moro E aí aqui tem algumas coisas saudáveis, sabe? E aí eu vou tentar ir lá Comprar algumas coisas pra ser fit Porque... Tá tenso Tá tudo parado Meio dia O que está acontecendo Pouco Não sei Então, gente Não esperava que fosse ter recebidos Nesse vídeo Olha eu aqui Mas vai ter recebidos E o meu porteiro O meu porteiro no caso tem uma central aqui Que recebe as coisas, né? Mas não me avisaram que tinha chegado Então talvez esse recebido seja um pouco atrasado Mas enfim, é recebidos e a gente ama Tô indo lá pegar agora Depois eu vou no shopping Fiz a unha Mas fiz a unha E eu não sei qual é o esmalte Porque eu misturei E o medo de andar pela garagem gravando vlog É que sempre pode ter uma pessoa E a minha garagem é tipo... Minha garagem é tipo de... De shopping, sabe? Tem muita gente E tem muito carro Eu vou filmar um pouco pra vocês verem Mas olha isso É tipo enorme E aí eu sempre ando achando Que tipo alguém tá me olhando E sempre tem alguém olhando Mas enfim Vou mostrar pra vocês O que chegou no correio E eu vou no shopping com a minha irmã Tem que andar pra caraca Pra pegar recebidos Mas eu gosto Pode mandar gente Recebidos É sempre bem-vindo Olha quem tá abrindo pra mim Que eu acabei de fazer as unhas Não posso abrir Essa toaia Riqueza de Vanshee, sabia? Um beijo Um abraço Da sua irmã querida Maravilhosa Gente, olha de quem é Já sabia, né? Que eu não sou idiota Vim na caixa Mas é uma cartinha Feita à mão E isso é raro De chegar a cartinha Feita à mão Super fofo Do pessoal da Vanshee E vamos ver os produtos Vamos mostrar pra vocês Estou no carro Então tá movendo Tá mexido Então Deve ficar assim mesmo Mas é porque Né? Queria mostrar pra vocês Pera Uma de parfum Maravilhosa 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 O que? É mesmo É, é de parfum Deixa eu ver Um pouco enrolado Apenas Olha Lip color Acho que é um batom Que lindo Vou abrir Ela tá mexendo pra caraca Nossa Olha que bonita A embalagem Ai que linda Amo cor assim Olha que bonita Eu preciso Amém É, lindo Cor de boca Embalagem maravilhosa Agora o que que é isso? Hum, máscara Curva e define Ó Nossa, olha que linda Eu tenho uma máscara Da Givenchy Que é maravilhosa Eu amo Ela é toda A embalagem dela é maravilhosa Essa aqui A embalagem também é maravilhosa Olha Linda E vem mais coisa ainda Gente Recebidos de total da vida Espera Tem que o que? Tem que falar junto que abre Ela tá brigando comigo Porque eu não tô fazendo recebido direito Veio outra Nossa Não gente Mas é porque olha a situação aqui Pera Eu vou filmar direito Pra vocês verem Olha isso Chegando no shopping Eu tô assim, ó Então Teve que dar uma ajeitada Mas eu recebi essa máscara aqui também Que é a Noir É Culture Talvez seja assim que fala E Eu até acho que eu tenho uma super parecida Não sei se é igual Mas é super parecida com essa E é essa que eu falei que é maravilhosa Da embalagem maravilhosa Então É tipo isso Eu depois eu mostro direitinho pra vocês Quando eu chego em casa Zerei a vida com o Givenchy Mas a minha mãe vai me matar Porque olha a situação no carro Gente, joguei um flash aqui agora Acabei de chegar do shopping Pra mostrar pra vocês Olha que linda essa embalagem aqui Olha Que Gente, sério Tipo, eu quero botar de enfeite E Enfeitar a minha vida com isso Ele é Nossa, ele é super cheiroso É muito cheiroso Vou passar hoje Porque eu vou sair daqui a pouco E olha isso É muita riqueza Tô com flash pra ficar melhor Porque a luz aqui já tá péssima Ó Esse aqui é o batom Que eu mostrei pra vocês No carro Pera, mas acho que o flash tá ruim, né gente? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho Mas ó Esse aqui é o batom Que eu mostrei pra vocês Olha que lindo Que maravilhoso Olha E ó Isso aqui é a máscara Vieram duas máscaras Essas duas aqui, ó É da print aí, gente Ai meu Deus, meu cabelo Mas é maravilhoso, gente Muito obrigada, Givenchy Muito obrigada por ter mandado pra mim Riqueza Glamour Ih, Givenchy Você que está me assistindo Se você estiver me assistindo Me manda Como é que é? Me manda o demaquilante de vocês Que, gente, sério O melhor demaquilante da vida É o demaquilante da Givenchy Assim Não tem, não tem Outro na vida Que eu já testei Que tira a maquiagem A prova d'água Como o demaquilante bifásico deles É assim A coisa mais incrível da vida E eu tô aqui, assim Falando pra vocês Com essa cara ridícula Mas eu vou tomar banho agora Que já tá de noite E aí depois eu mostro pra vocês Até o que eu comprei e tal No shopping Mas eu queria mostrar pra vocês As coisas da Givenchy Porque eu achei muita riqueza, gente Todo dia que você recebe Givenchy na sua casa Especialmente quando você tá gravando vlog Olha a realidade Não é todo dia que o delineado consegue dar certo Mesmo esse aqui tá ok Mas esse aqui não tá saindo Felipe, a capacidade dele de atrasar Tô saindo agora Uma hora depois da hora que ele combinou comigo Mas, né, gente Quase cinco anos de namoro A gente já tá acostumada com essas coisas Fui fazer uma foto De look do dia Que a gente é blogueirinha E eu comprei isso aqui hoje Tô bem decidida ultimamente Não sei se eu já vou conseguir ouvir Pro meu salto Tá fazendo um brilho Bom dia, gente Domingo Ontem eu nem mostrei pra vocês Direito Depois Bom dia na verdade não, né Que já são duas horas da tarde Mas é porque agora que vai começar as coisas legais Que é pra vocês acompanharem Tô aqui pegando um cafezinho Vou fazer um café pra mim E ontem eu nem filmei muito Eu saí com a família do meu namorado E eu esqueci de filmar, gente Realmente Eu sou ótima E olha aqui a querida Que está aqui hoje No vídeo Maravilhosa Aí tive que parar Porque o Felipe ligou Mas, ó Olha, tá tirando foto A gente tá indo lá tirar fotos Porque eu tenho trabalho de fotografia Pra fazer Ai, Maravilhosa Eu tenho trabalho de fotografia pra fazer E eu preciso fazer umas fotos Meu cabelo tá péssimo, gente Mas, tá bom Olha como eu gostei da Mara Da Oi Tô gravando o vlog Eu esqueci de gravar ontem Que poxa Que poxa Cara, você não tá sacanado Esse é o meu, você é de batom Não, não, vai Pô, Amelie Não tem onde limpar Nem vi em mim, vai Gente, não gravei lá na Feira Hype Porque gravei só um pouco, né Mostrei pra vocês Mas eu tava fazendo trabalho de fotografia E aí, ou fotografava Ou gravava Gravava vlog Difícil falar Que fala Gravava vlog Gravava vlog É difícil Agora eu tô indo lá na casa do Felipe Que é aniversário da irmã dele E a gente deixou a Mara em casa E tá indo lá rapidinho E eu gostei muito bem O que eu fiz hoje Eu não mostrei direito pra vocês Mas ficou legal Postei lá no meu Instant Stories Fazer um tour pelo quarto do Felipe Só bagunça Ó, aqui é a TV Aqui é a cama Aqui é a bagunça E ali são as notas dele Olha que menino inteligente Olha que coisa mais fofa Isso aqui foi de quanto? Quando que eu te dei isso? Não sei Tem alguns aí pela HV também Ah, que ótimo Ele guarda minhas presentes na HV Estou aqui, ó Ó, isso aqui foi a nossa primeira foto Depois que a gente voltou É Ou essa? Eu tenho a nossa primeira foto Eu não tô aí Você tem revelada? Tenho revelada Mentira Quer ver? Quero Você nem sabe entrar Eu joguei tudo fora Nossa Depois tu também não vai ver Ah, que lindo Era pra postar mais, colocar mais foto Mas eu não É, precisa que você me coloca, né Vou pegar de você e vou começar a colocar Olha que fofinha que eu era Olha que fofinha Olha que fofinha Eu cortei isso aqui um por um na época Mas isso aqui não foi antes da gente terminar, amor Não tem Não, mas tem algumas fotos antigas aí Mentira, não tem não Tem sim, olha só, gente Que babies É, mas não tá tão antigo Não Ah, tá lá Nossa, aquela época que eu botava a saturação lá em cima Mas essa foto é mal bonita Eu gosto dela E tudo em branco Cadê você botando as nossas fotos? Tem aqui as pessoas botadas nas nossas viagens Essa era a intenção, Felipe É, mas Você não faz isso Não faz Olha que bonitinha que eu era, gente Aí, dica De... Cala a boca, mentira Aquele Dica de presente dia dos namorados Ó, né amor? O quê? Um livrinho assim Só que aí você tem que dar pro seu namorado que é responsável Olha isso, gente Ele tá abrindo... Ó, mostra aí essa anfara que eu também dei Tá botando negócio O que que tinha aqui dentro? Ó, que fofa Então é isso, gente Tô chegando aqui em casa agora Já são nove e pouco Eu não sei E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de vlog Não esquece de se inscrever aqui no canal também Mas de deixar o seu like pra mim E eu gravo mais vezes os meus finais de semana pra vocês Muito obrigada por me acompanhar E até a próxima E até a próxima